Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui novamente no Stray, o jogo do gatinho. Cara, você pode abrir aqui pra mim por gentileza, que eu preciso sair, tá? Ai! Abre lá pra nós. Valeu. Pessoal, seguinte, no vídeo passado, altas aventuras aqui no telhado pra tudo que é lado. E finalmente a gente conseguiu pegar um item que era um... deixa eu até ver aqui que eu esqueci o nome. Um rastreador consertado. E agora a gente tem que levar esse item para o Simus. Que é o filho do cara que construiu esse rastreador, tá? Do cara, do robô, né, velho? E onde é que está o Simus? Por aqui, velho. Eu nunca sei o caminho certo, né? Mas... A gente vai andando aqui pelas ruas e a gente encontra ele sem querer. Esse pai é aqui, ó. Simus, é você? É você. E aí? Conseguiu consertar? Sim, tá aqui, ó. Muito bem. Deixa eu ver. Veja aí. Uau. Será que ele vai encontrar o pai dele? Temos um sinal. O papo está vivo mesmo? Não acredito. Vamos seguir o rastreador. Talvez a gente descubra onde meu pai foi. Vamos lá, então, hein? Simus, você deu um trabalhinho pra nós, hein, cara? Que doideira, hein? Traduzir. Vamos ver o que aconteceu aqui. Procuro qualquer partitura. Ah, enfim. Dane-se. Vai, cara. O outro coitado está até agora limpando a tinta que a gente jogou aqui. Tá bravo, hein? Tá bravo, Cosmo. Mano. Onde é que está teu pai, cara? Vamos seguindo, gente. Sem pressa de ser feliz. A gente não vai avisar o Momo, não? Mia aí, gatinho. Mia? Ah, será que ele vai... Certeza que ele vai abrir aquela porta lá. Ah, é o esgoto, gente. Putsch a vida. Ó, tem até foto aqui, ó. Vai dar ruim se entrar aí, hein? Deve ser aqui. Ele foi embora mesmo da favela. É muito perigoso lá fora, mas preciso me certificar. Vamos. Ele vai? Cara, que louco, velho. Ele vai abrir a porta do esgoto. Não acredito. Ah! Não vai me fechar aí dentro, cara. Nossa senhora, gente. Com certeza que vai ter muito, muito, muito zurks. Dá pra ver aí pelas bolotas na parede, né? Muito bem. Ele veio junto. Que legal, que legal, que legal. Vamos na calma aí, tio. E aí? Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Por enquanto, não tem nada pra eu vasculhar, ó. Tô mexendo tudo aqui, gente. Bora, bora, bora. E aí? Olha quantos ovos de zurks vão nos devorar. Não consigo fazer isso. Não sou tão rápido com você. Os zurks vão acabar comigo. Pegue esse bottom. Meu pipe vai reconhecê-lo e saberá que você é amigo. Ah, bota um de extra muro. Vou abrir a porta. Tava me sentindo seguro com você, cara. Sinto muito, não posso continuar. Os zurks vão me pegar. Traga meu pai de volta. Cara, deixa comigo. Eu sou o gatão insano aqui, ó. Deixa comigo. O receio que venha os zurks, né? Cara, tem tanta coisa, ó. Vamos lembrar aqui. O que nós temos para lembrar? Olhem como esse muro é alto. Tô vendo. Eu lembro de um símbolo de divisão entre aqueles na favela e aqueles no centro da cidade. Isso é o fato que eles ficavam jogando seu lixo aqui embaixo. Que coisa horrível de se fazer. Talvez por isso que fracassaram. Enfim. Nada de relevante. Bora, né? Beco sem saída. Que maravilha. Eita, não tem saída mesmo, hein? Agora a gente não volta mais. Rapaz, e agora? Sai, mano. Que isso? Eita, nós. E agora? Calma. Corre, maluco. Zig-zag, zig-zag, zig-zag. Nossa. Não. Uh, olé. Eu odeio vocês. Eu odeio vocês. Eu odeio vocês. Não. Pula. Boa, garoto. Pula. Nossa, velho. Ui, é. Que agonia. Uh. Uh. Sai, sai de mim. Sai de mim. Será que eu tinha que pular aqui? Não, era pra baixo. Era pra baixo. Eles vão me pegar agora. Era por aqui. Corre. Boa, gatinho. Nossa mãe, velho. Não tem fim. Pula, 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 pula. E aí? Uou. Que agonia, velho. Que agonia que esses urks me dão. Tá, eu nem sei pra onde que eu tô indo agora. Só quero fugir deles. Muito bem. Paciência. Ah, até entendi, ó. Boa, garoto. Que doideira, minha gente. Que doideira, velho. Vamos descer, né? Uau. Olha que loucura isso. Uh. Mata os urks. Caraca, que da hora. Nossa, mãe. Coitado do gato, velho. Levanta, gatinho. Você está bem? Foi uma queda e tanto. Doc deve estar por perto. Estamos chegando. Ah, gente. Ele se machucou. Tá. O Doc tá por aqui. Tá, muito bem. Olha lá. Ele vai lamber a patinha. Tá tudo bem, né, gatinho? Fala pra nós. Fala pra nós. E aí? Show. Não, não era pra descer. É ali em cima, ó. Que a gente tem que ir. Cara, aqui parece muito a área que a gente se perdeu dos outros gatos, né? Será que há uma esperança? Tinha algo ali pra cima, mas enfim. Essas paradas laranjas são ovos de zurks, gente. Que loucura, né? Hã? Não. Ah, não. É um cara morto só. Não é o Doc, né? O cientista para quem eu trabalhava sempre dizia que queria se aposentar, morar em um chalézinho pescando o dia inteiro. Enfim. Era o sonho dele sair, né? E morar no chalézinho. Memória recuperada. Ainda bem que a gente veio pra cá pra pegar essa memória. E aí? Mano, que lugar sinistro, velho. É tanta informação... Que eu vou começar por aqui, ó. Começar pelo lado mais óbvio, né? Usar item? Na verdade, tem que ser algo... É um gerador elétrico. Parece que eu preciso de uma fonte elétrica. Tá, eu preciso de uma bateria ou algo assim, né? Muito bem. Aqui não tem nada. Vamos indo, né? Vamos ligar a luz aqui. Isso aqui parece uma feirinha, né? Algo assim. Uma porta que não abre. Eu acho que eu vou ter que atravessar a ponte. É quase certeza, né? E essa ponte tá meio suspeita, hein? Lugarzinho bizarro. Eu vou seguindo esse cabo amarelo. Porque algo me diz que ele leva pra um lugar que tem energia, né? Tá, pega, velho. Tem uns urks aqui, ó. E aí, seus vacilos, vocês são presos? Hum. Tá, algo me diz que era pra eu arrancar isso aqui da tomada, mas não é, né? Estranho. Também não. Será que é o Doc? Nossa! É o Doc, sim. Nossa! Espere, você não é um Zurk. Quem é você? Você está usando o meu botão. Como encontrou? Foi meu filho que te mandou? Ah, Simus, seu espertinho. Estou sozinho aqui há anos. Vim para testar meu defluxor. Mas as coisas não saíram como planejado. Queria poder voltar pra casa. Sinto muito falta do meu filho. Não faço ideia de como fugir desse lugar. Tá. Basicamente, eu acho que ele estava testando alguma arma contra os Urks. Mas ele não se deu bem, né? Olha, um robô. Ele não conseguiu e ficou preso aqui. Tá. Olha, ele já viu crianças, o B12. Estamos aumentando a memória. Cara, você tem que ter alguma coisa aqui. Pelo amor de Deus, né? Será que é isso? Tenha cuidado com esse defluxor. Com carga total, ele pode explodir Zurks como confete. Gente, essa belezinha precisa de 1.21 gigawatts para funcionar. E a única coisa por aqui que conhece tanto de energia é o gerador. O problema é que não liga. Acho que o fuzil eu queimou. Tá. Tá. Se conseguir chegar no gerador e substituir o fusível, talvez eu consiga recarregar. Tá, gente. Eu entendi. É lá onde a gente estava, né? O problema é que eu não tenho o fusível. E aí? Você vai me dar um fusível? Eita, pra onde que ele foi? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa por aqui. Cara, eu acho que não, hein? Vamos lá, vamos lá. Pô, o cara saiu correndo, velho. Ó. Pega esse fusível, é novinho. Ah, beleza. Beleza. Ok. Muito bem. É o caminho que a gente fez, né? Vamos voltar agora. Só que ele falou que quando eu ligar o gerador vai fazer muito barulho e provavelmente a gente vai chamar a atenção de zurks. Então se prepara, gente. Se prepara que o bicho vai pegar, hein? Usar item. O que eu preciso do fusível? Foi. Ih, rapaz. Eu queria sair correndo, já não deu, né? Ah. Nossa, é uma arma UV. Corre, meu amigo. Me ajuda aí, velho. Uh. É isso, ó. O negócio é a gente ficar perto da luz, ó. Me ajuda, mano. É, só que agora não tem mais, né? E agora lascou. Sobe. Sobe. Uh. Consegui. Ótimo. Tamo junto. É. Incrível. Você conseguiu ligar o gerador de novo. Viu que ele é poderoso? Tá, espere um pouco. Talvez eu consiga instalar o... Defluxor no seu drone. Caraca, gente. Agora a gente vai explodir eles. É isso. Me ajuda, por favor. Consiga isso pra mim. E eu serei eternamente grato. E aí, carinha? Já ia? Já ia, então. Funcionou. Agora o Defluxor está instalado no seu drone chique aí. Não deveria operar com a energia de uma fonte de alimentação tão pequena. Se você usar demais, pode apresentar defeito. Tá. Lembre-se, ele é perigoso. Vamos voltar para a aldeia. Estou indo pra casa, filho. Agora a questão é... Como é que eu uso isso? Será que é a lanterna normal? Ô, mano. Pera aí. Hum. Tá, eu vou seguir ele, gente. Mas eu já vejo o que a gente tem que fazer aqui, ó. Ah, entendi. Ah, mas ele tem uma carga ali, ó. Tão vendo? Que legal, gente. Que legal. Vai lá. O que eu tenho que fazer agora? Vamos ver. Ah, a gente tem que ajudar ele com o Defluxor, ó. Explodam! Beleza. Já acabei. Muito bem, galera. Muito bom. Muito bom. Show de bola. Que legal, velho. Que legal. Espero que esse Defluxor funcione para sempre, né? Deixa comigo que agora... Tamo junto, parceiro. Tá vindo? Ô, tio. Calma aí, velho. Eu que tô no comando aqui. Esse interrupter não funciona. Parece que cortaram a eletricidade. E agora? Hum. Tá, eu já entendi que sou eu que vou ter que fazer alguma coisa, né? Ahn. Vamos pra lá, vamos pra lá. Força, gatinho. Será que há algo aqui? Na verdade, eu não entendi. Ah, é lá, ó. Bora. E agora eu tô com o Defluxor. Certeza que vai aparecer um monte de bicho ali pra eu enfrentar, né? Uh! E aí, galerinha do mal. Beleza? Eita, pega. Liga esse trem aí logo. Esquentou a parada, velho. Ih! Mataram o gato, velho? Puxa! Puxa! Como assim? Ah, tem que tomar mais cuidado, gente. O ideal é a gente juntar a maior quantidade de Zerks, né? No mesmo lugar. Daí sim usar o Defluxor. Boa. Boa. Tem mais lá, ó. Tem que ser aos poucos, ó. Boa, garoto. É isso, hein? Ih! Eita, pega, velho. Que isso? Quase mataram o velho, mano. Corre, maluco! Não! Explode eles, explode eles. Calma, calma. Não! Cara, esse negócio aqui é terrível, hein? Ele esquenta muito rápido. Melhor esse treco pra mim, meu? Tá, vamos voltar pra casa. Pelo amor de Deus. Vamos logo. E aí? O negócio esquenta muito rápido, velho. Isso é louco. Isso é louco, tio. Vamos lá. Que dúvida se vai aparecer alguma coisa aqui, né? Mia, gatinho. Mia que é pra atrair a galera aqui, ó. Ah, aqui já é a saída? Será? Será que dá pra queimar os ovos? Deveria dar, né, gente? Tiozão, não é melhor ir na frente? Ops! Deu boa. Vamos lá. Vamos lá. Um último tchau aqui para o Simos. Valeu, cara. Sim, estou muito feliz que ele voltou. Deixa eu dar um tchau aqui para o Doc. Eles estão conversando ali, né? Beleza, gente. Fiz o meu papel, né? Bom, aqui é o comerciante. Eu acho que eu tenho que ir atrás do Momo agora. Está nos esgotos? Vamos ver. Algo me disse que estamos finalmente saindo da favela para sempre. Eu estou pronto. Só vamos, parceiro. E até onde eu sei o esgoto é aqui, né? Não é o esgoto aqui? Cara, onde é que ficam os esgotos? Eita, pega. Bom, se é esgoto é para baixo, né, gente? Então eu vou procurar. Mas eu jurava que era ali os esgotos, sei lá. Era a passagem que a gente tinha, né? E aqui ninguém abre a porta para a gente. Aqui também não. Subir por aqui para ver. Já que eu estou perdidaço, né? É, realmente estou perdidaço. Beleza, gente. Fazer o seguinte, quando eu achar aqui algum caminho, eu volto, tá? Olha só, gente. Os esgotos são para cá. Eu nem sabia. Abriu uma porta aqui. Eu achava que era para o outro lado. E aí, meu parceiro? Posso ir? O Momo está esperando você em seu barco. Você pode se juntar a ele. Mas fez tudo o que eu queria aqui? Porque vou fechar a porta. Não quero que os Rooks entrem. Cara, é isso, tá? Fiz tudo o que eu queria por aí. Valeu. Um abraço e falou. Tá lá o Momo. Momo, meu querido. Agora eu estou armado, hein? Já vou mandando a brabo para você, hein? Vambora, então? Vambora. Gostei do barquinho. E aí? Não acredito que você encontrou o dock e conseguiu o defluxor. Com isso, podemos procurar o Baltazar. Beleza. Então é isso aí, meu amigo. Vamos lá, hein? Enfim, os esgotos, hein, pessoal? E, galera, não preciso nem falar, né? Se você gosta aqui do nosso jogo Stray, deixa o seu like aí, porque... Sei lá. Estou curtindo para caramba, né? Sistema de esgotos. É uma nova fase, né? Muito bem. Estou pronto para o combate aqui, se for necessário, hein? Olha como é alto. Água suja. E aí, Momo? Qual é a boa? Deixa eu ver o que o B12 fala para a gente. Tá. Essas horas eu fico feliz em não sentir cheiro. Credo, olha aquilo, velho. Bizarro, hein? Dá uma miadinha aí. Muito bem. E agora? Como é que eu vou passar por ali, né? Deixa que eu abro para você. Já entendi tudo. Tem que ir lá para o outro lado, né? Será que vão ter exurcs por aqui? Aqui tem alguma coisa? Não. Isso é bizarro, gente. Deixa eu ver se eu posso queimar isso. Eita! Pega, velho! Nossa! Me lasquei, velho! Tem mais um. Tem mais um. Calma. Caraca, meu amigo. Explodiu, né? Opa! Deu ruim aqui na minha máquina. Foge, gatinho. E aí? Ah, o legal é que a gente pode... Digamos assim, explodir eles enquanto a gente corre, né? Ah, mas e aí? Ah, achei. Tá, já entendi. Legal, gente. Curti porque eu não sabia que a gente tinha essa possibilidade de poder atacar enquanto a gente corre. Isso é muito bom, tá? Diga, Momo. Nunca cheguei tão longe. Com você aqui, não estou nem com medo. É, deveria. Deveria, hein? Cara, você poderia ficar com essa luz ligada sempre, né? Ele apaga toda hora. Você tá falando alguma coisa? Tá, não tá falando nada. Só tá resmungando, né? Caraca, gente. É muito grande isso daqui, ó. Tem várias possibilidades pra gente ir. Mas é pra lá que a gente tem que ir, hein, Momo. Fique esperto, hein, Manolo. Aí é... Opa! Ó, tem um PC ali. Provavelmente a gente vai ter que abrir aquela porta. Pelo menos... Não vejo os urcs por aqui, né? Muito bem. Nem ovo de zúrcs, né? Beleza. Tem sim. Lá em cima. Pior ainda, né? E aí, vacilo. E agora? O que que houve? Todo esse maquinário antigo está quebrado. Só conseguimos abrir manualmente. Tu tá de zoa comigo, né? O que você vai fazer? Hum, entendi. Eu tenho que ir lá do outro lado. Muito bem, Momo. Acho que eu vou lá, hein. Não posso continuar você. Não vou deixar de procurar um caminho. Você tá de brincadeira, velho. Ah, não, cara. Você vai me deixar aqui sozinho? Cara, tinha as urcs lá. Não acredito nisso, gente. Tava bom demais pra ser verdade, né? Que dó, velho. Do Momo. Tá, eu posso vir pra cá. Eu poderia pular aqui também, né? Não. Não dá. Aqui não tem nada. Ai, ai, ai. Olha isso aqui na parede. Se eu não explodir isso aí... E aí? Será que eles explodem se eu não explodir? Cara, o bagulho ficou vermelho ali. Eu achei que ia explodir, hein. Ai! Na verdade, eles explodem sim. Corre, Berg. Já era. Detonei vocês. Detonei você. É, eu não posso encostar, pelo que eu entendi, né? Mas olha isso, como ele fica vermelho. Ele vai explodir a qualquer hora, esse treco. Eu já vou indo por aqui, velho. Dane-se. Ué, parece que a gente voltou, né? Caramba, velho. Que escuridão. Mas se a gente não pode pular... Algo me diz que não é pra cá, então. Ou talvez seja... Lembrar. Tá, é só um espaço pra gente poder lembrar de alguma coisa. O sistema de esgoto. Sim, eu lembro agora. A água limpa era escassa. A cidade era abastecida por um maquinário imenso. Como todo o resto era racionada para sustentar as pessoas durante os tempos de secas. Tá. Ok. Mais uma memória recuperada. Por favor, acenda a luz que tá horrível aqui. Ok. Aqui parece horrível o caminho, né? Então... Deve ser pra cá mesmo. Opa. Solucinho. E aí, zurcarada. Não dá pra queimar eles aqui. Não pega, né? Mais dois ali em cima, ó. Não pega. Nossa, aqui eu me lasquei, velho. Vem. Explode tudo. Explode tudo. É, o negócio é assim, gente. Controlar... Na racionalidade o bagulho, ó. Porque se eu ir ali, eles vão explodir, ó. Então é isso, ó. Explode um, deixa vir. Explode milhões. Explode milhões. Explode milhões. Ferrou. Explode milhões. Falou. Boa, garoto. É isso. Cara, que escuridão terrível. Beleza. Vai na calma, né? Oi. Caramba, explodi a máquina. Explodi a máquina. Deu ruim. Boa, garoto. Nossa, a gente tem muitos zurks, velho. Você tá louco, meu amigo. Olha isso. Como eu falei, eu não sei se a gente precisa necessariamente explodir eles. Mas eu sei que se a gente encostar, dá ruim, né? Então, é isso. E aí? É, eu acho que eu vou ter que... Ah, é ali que eu tenho que ir, ó. Ah, mas eu acho que eles vão acordar, gente. Eu vou... Eu vou explodir eles, vai. Nossa, velho. Você tá louco. São muitos. Não, 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 não. Boa, garoto. É isso, explodiu de novo a máquina. Me larga, me larga, seu feioso. Já era. Nossa, agora deu um... Vai explodindo aos poucos, meu. Não precisa ter pressa, né? O segredo é não esquentar a máquina. Ai, sai. Isso aí tá chatinho pra explodir, hein? Esses aqui, saiu uma galera. Ah, aqui vai explodir muito, gente, ó. Se liga. Uh! Corre, berg. Bora. Sai. Feioso. Venham. Bicho feio. É, e eu vacilei, não deveria ter feito isso, né? E... Vai explodir tudo aqui, ó. E aí, seus vacilos. Toma. Uh! Que delícia, hein? Maravilha, gente. Vamos lá, hein? Sem mais enrolações. Nossa, ainda bem que eu... Que eu destruí aquilo lá, hein? Olha só, hein? Que doideira. Já era. E aí? Tantas possibilidades, né? Hum... Esse latão, a gente não consegue entrar nele, então acho que não tem nada por ali, né? Cara, vamos indo, então, né? Zurks! Explodam! Eita, pega! Que troço mais feio, gente! Que que é isso? Meu, que coisa horrorosa. Oi! Oi! Que isso, véi? Até destruiu o meu negocinho aqui, ó. Cara, eu vou correndo, vai. Nossa, véi. Lascou, véi. Misericórdia. Misericórdia. Ai, caraca. Cara, quantos urks. Você tá louco, meu. Que agonia, véi. Que agonia. Tá, eu acho que pra cá não tem nada. Na verdade, tem. Mas tem pro outro lado também, ó. Não, na verdade, pra esse lado não tem nada, né? Tá. Vamos seguindo. Cara, esses olhos aqui me dão muita agonia, véi. Você tá doido. Ah, quer saber? Explode tudo aí. Só vem. Boa. Mata tudo aí, ó. Negócio é não ter medo desses vacilas aí, gente. Explode tudo. Me larga. Tem uma aqui, ó. Sobrou ainda. É, algo me disse que eu vim pro caminho certo. Olha lá, ó. Ativar o quê da porta? Alguma coisa, né? Hum. Não, eu vou ter que ir na outra porta agora. E aí, olho? Coisa bizarra, galera. Que isso? E aí, galerinha. Beleza? Eu tenho que ir lá pro outro lado agora. Pior que eu tenho que voltar tudo, véi. Ui. Tá, pega, véi. Tudo isso? Pra quê? Pra quê? Uh, queima. Pulou, pulou, pulou. Foi. Tamo aí, tamo aí. Ativar cadeado da porta? Alguma coisa assim. Boa, garoto. Essa gente foi rápida, hein? Bora. Acende a luz aí, meu parceiro. Tem algo por aqui? Tem umas motinhas. Cara, que lugar bizarro. Eita, pega, véi. Tô com medo dos trecos aí. Eita, noz. Eita, noz. Vixe. Coitado do gato. Ajuda. Não. Não. Ah, você tá de brincadeira comigo, véi. Você tá de brincadeira comigo que o bagulho quebrou. Não. Não pode ser. O negócio é que o segredo é ir no zigue-zague, ó. Eles não conseguem me acertar, ó. Ah, conseguiram. Ai, caramba. Nossa, véi. É muitos rooks. É muitos rooks. Não, 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 não. Largue-me. Largue-me. Espero que eu esteja indo pro lado certo, né? Uh. Uh. Sai. Sai. Nossa, tá fechando a porta. Corre, 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 corre. Tava bom demais a gente podendo matar os rooks, né? Revive, cara. Pelo amor. Aleluia. Estava escuro. Eu estava só. Sentir que tinha voltado a rede. Mas você me salvou. Obrigado, amigo. Ah. O defluxor quebrou, velho. Ah. Tava bom demais, gente. Falei? Tava ótimo demais. Cara, dá um jeito de consertar esse defluxor aí. Pelo amor, cara. Tem como seguir sem ele, não. O que a gente tem que fazer agora? Deixa eu ver. Os aldeões devem estar perto. Muito bem. Eita. E agora? Hum. Um caminho para gato. Olha os aldeões. E aí? Um viajante dos esgotos. Dos esgotos. Há muito tempo que não vejo um. Foi você que fez contato conosco antes? O pequeno extra muro? Baltazar, o extra muro está te esperando. Ele está meditando no topo de nossa aldeia. Está de brincadeira, velho. O tamanho disso aqui. Vila Formiga. Essa máquina, o cientista que eu auxiliei usava uma dessa. Ele estava doente. Essa era a última esperança. E ele entrou na máquina. Mas eu não estava com ele. Ele estava sozinho. O que ele estava fazendo? Uma boa pergunta, né? Ele se transferiu para o computador. E até aí tudo ficou diferente. Mas a transferência saiu errado. E ele ficou preso por centenas de anos. Até que um gatinho apareceu. Foi eu? Eu era o cientista? Eu era humano. Eu preciso de um momento. Memória recuperada, hein? Era ele, gente? Que loucura, velho. E aí, pintor? Beleza? Desculpe, eu... Preciso de um momento. Eu não estou muito bem para falar agora. Tá bom. Ah, ele não quer falar com ninguém, galera. Agora que eu entendi. Beleza. Ó, a gente pode seguir pela árvore. Legal. Que eu acho que não era o caminho certo, né? Ou a gente pode seguir pela escadinha ali. Para achar o Baltazar. Não, gatinho. Sobe. Isso. Sempre para cima. Cara, ele está louco, ó. O que mais esquecemos? Eu devo ter tido paz, amigos? O que aconteceu com todos? Eu queria abrir a cidade, mas ainda resta alguém para salvar? Ele não quer falar com ninguém ainda. Tá, você não quer falar com ninguém, mas me ajuda a subir aqui, pelo menos. É essa escada que eu devo subir? Não, né? Ah, já entendi. Ainda bem que a galera aqui usa ar-condicionado, né? Daí eu consigo escalar tudo. Baltazar. Nossa, que doideira. O que é isso? Eita. Nossa, o cara está bugado, gente. Como assim? Ei, você não sabe que deve interromper as pessoas durante sua meditação... Como é? Transcendental? Ah, é você? Você estava com o Momo quando recebemos aquela chamada antes. Fico feliz de finalmente conhecer Pequeno Extramuro. Você conhece Momo e Doc. Eles estão... Então já está familiarizado com os Extramuros. Sinto falta deles. Suas memórias me trazem paz. Momo ficou na favela. Ouvi dizer que você viajou a encontrar Doc e Clementine. Ela está no centro da cidade agora. Se você ainda quiser ver o exterior, é ela que pode te levar lá. Ela tinha um plano de ir embora, né? Agora, fique com isso. Escrevi o endereço dela no verso. Novo item obtido. Ah, esse é o endereço, ó. Que maravilha, hein? Para chegar no centro, escale nossa pequena aldeia. Deve ser fácil para alguém ágil assim como você. Se conseguir chegar no exterior, será o primeiro. Te desejo sorte. Mas você não precisa. Acredito em você. Caraca, Baltazar. Obrigado pela confiança. Cara, vamos seguir em frente. É a minha opinião, tá? Aqui a gente desce. Tá, deixa eu ver então aqui. Vamos subir até o centro da cidade. Então eu não posso descer, né? Se eu quero subir, eu não posso descer. E aí, cara? Essa comida é horrível, mas é a única coisa disponível? É uma espécie de restaurante, né? Tá, se a gente tem que subir... Isso aqui vai para onde? Isso aqui já vai fazer a gente descer, né? Baltazar aqui está? É, acredito que aqui seja o caminho, né? Só que aí que tá. O gato não sobe escadas, né? Beleza. Ué? Aí. Nossa, achei que eu cheguei no mesmo lugar. Olha o jardineiro. Olá, amigo. Como você está? Você sabia que Clementine nos ensinou a cultivar plantas especiais sem a luz do sol? Ah. Tá, ele quer flores, né? Hum, pra que você quer flores? Você? Que tédio. A tia Clementine dava aulas aqui. Aprendemos muitas coisas legais. Tá. Tem mais um esquema ali pra descer, gente. Mas como eu falei, eu não quero descer. Peraí, 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 peraí. Tem alguma malandragem que a gente pode fazer ali, ó. Como é que eu pulo pra lá? Tem uma lata de tinta ali, ó. Tão vendo, gente? Ah, aqui, ó. Que eu posso jogar, né? Às vezes, isso aqui tem algum significado. Mas parece que não é o caso, né? Vamos, gatinho, que a Clementine nos espera, hein? A gente já tá lá em cima, hein, pessoal? Isso é bom, né? Bora. O caminho tá ficando meio esquisito. Ah, é ali, ó. Por um lado, isso não é bom, né? Porque lugar escuro sabe como é, né, gente? Enfim, pra onde que a gente vai agora? Já passamos pela aldeia das formigas. Hum. Ué? Não entendi de onde que a gente veio, mas tudo bem. É um metrô? Parece, né? E aí, B12? Olha essa estação de metrô. Eu tinha esquecido completamente que esse transporte existia. Todas as manhãs, depois de atear a minha família em casa, eu pegava o metrô, blá, blá, blá. Tá. Faz tanto tempo. Cara, o nosso robôzinho, ele tá emocionalmente abalado, né? Ele tá muito abalado, ele não tá pouco abalado, ele tá muito abalado. Só que assim... Só que assim... Ai, caraca, velho. Que agonia. Não pode descer aqui não, velho. Deixa eu ver se tem alguém dentro do metrô. Não, não tem ninguém, nem nada, né? Mas enfim, a gente tem agora a foto da Clementine e a gente pode apresentar pro pessoal aí pra ver se alguém dá alguma pista, né? Opa, olha aí, ó. Deixa eu dar uma esfregada aqui. Deixa eu pegar a memória. Tantos livros. Tá. Tá, esquece, esquece. É só livros. E aí, quem é você? Deixa eu falar com ela. Conhecer. Ledoc. Essa aqui não fala nada. Essa aqui tá louca já, né? Deixa eu ligar um som pra você, tia. Ligou mesmo. Aquela ali não queria... Eita, peguei susto, velho. Olha lá. Caraca, velho. Que bizarra isso foi essa? Eu já te falei cinco vezes. Yoshi? Não pode ficar correndo por aí assim. É perigoso. Ei, essa é a primeira vez que vejo esse tipo de robô. Você parece muito fofinho. Ah, é a garota que está na tela. Procura-se, né? Tá. Eu não posso tirar o olho de Yoshi. O Yoshi vacila. Vai ficar correndo aí os caras... Ih, olá, gente! Estão revistando, hein? Tem um robôzinho igual o meu ali, ó. E aí, robô? Declara isso em identidade. É um pacificador. E aí, posso falar com você? Me deixe em paz. Eu não sou a pessoa que você está procurando. Se você está procurando Clementine, tenho certeza que ela está se escondendo na residência. Residência? Hum, tá. Cara, deixa eu ver. Beleza, beleza. Eu tenho que ver a foto. Essa foto, gente, ó. Não posso esquecer desse símbolo, tá? Que se tiver esse símbolo, significa que ela pode estar por perto. Então, tá. Eu pacificador vacilo. Opa! Centro da cidade. Vamos ver. Residência, rua comercial. Opa! É residência que eu quero. E aí, cara? Tá, esse aqui é como se fosse um lixeiro, né? Algo assim. Deixa eu mostrar a foto. Essa foto, maneira, é um endereço no verso? Sim. O primeiro símbolo é uma rua. Depois tem um andar e um número de porta. Ah! Deve ser bem fácil de achar. Tá, o primeiro símbolo é o nome da rua. Tá. É como se fosse um no, né? Número, número. Tá. E aí, cara? Beleza? Desculpe, você não pode brincar aqui. Tá. Deixa eu te mostrar essa foto. Foto maneira, endereço. Tá. Beleza. Ah, gente, se é uma rua... Pera aí, então, ó. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. E... No! Fala nada aqui. Mas deve ser algo por aqui, sim. Com certeza. Vamos caminhando, gente. Só que eu tenho que prestar atenção agora, mais do que nunca... Nos nomes das ruas aí. E aí, o que que eu quero? Eu quero achar isso aqui, ó. E o cara não quer papo com nada, né? E aí, cara? Beleza? Nossa, esse cara é grosso. E aí, mano? Olha lá, o vacilo tropeçando aqui em mim. Cara, gostei da cidade, hein? Gostei. Achei ela muito top. Mas... Mas não tem muita coisa. Aqui é uma loja de roupas, né? Princípio. Tinha alguém se trocando? Oxe! É o cara, velho. Vamos rasgar o sofá deles. Tá, princípio não é por aqui, né, gente? Cara, é muito grande isso aqui, tá? E eu não sei... Deixa eu ver... Nome de rua. Tá meio complicado, hein? E aí, galerinha? Beleza? Aí, eu sou teu amigo. Ele gostou. Deixa eu mostrar a foto. Ah, que foto linda. Não posso ajudar, mas é um vacilo mesmo, hein? Vamos ver. Tá, ele falou que se fosse eu, era melhor não perguntar pra... Era melhor não encontrar ela, né? Não prossiga. Tá, o exterior não é seguro. A gente não pode vir pra cá, ó. Eita, nós. Ali é o exterior, então. E aqui? Também não pode ir. Tá. Eu já dei uma boa pernada na cidade e ainda não achei o que eu queria, né, gente? E aí, tio? Dormi no colo dele. Aí não, hein? E aí, pessoal? Beleza? Não querem papo? Não querem papo? Não, não é aqui. Olha, e que se eu ver aquele símbolo, eu reconheço, gente. Mas eu tô achando que não tem a ver com eu querer decifrar alguma coisa, não. Eu acho que é mais fácil eu ir perguntando pra galera, ó. Tipo esse cara aqui, ó. Tá. Tu não quer papo comigo, né? Você. Ei, idiota! Também estamos te vendo? É que tá cheio de câmera aqui, né? Ah, beleza, pessoal. Ó, aqui é o andar 2, né? Deve ser, pelo menos, né? Na foto é o andar 3 e é 3 e 5. Aqui é 2 e 4, né? 2 e 3. Então eu tenho que subir mais um andar. Ah, andar 3. Cara, por incrível que pareça, eu achei a rua sem querer, né? Ah, 3 e 4 ou 3 e 5 que eu quero. 3 e 3, 3 e 2. É, algo diz que é pra lá, né? Achei! Gatinho esperto, mano! Vai brincando! Cozinha bonita. Eita! Pensei que você era uma senti... Esquece, quem é você? O que você quer? Espere, Baltazar finalmente decidiu enviar alguém? Acho que você é o meu novo recruta. Não é muito grande. Como é que você conseguiu passar pelos esgotos? Imagino que deva ser bem engenhoso. Estou procurando por um caminho para o exterior, desde que saí da aldeia formiga. Mas as sentinelas estão sempre me observando. Agora que você está aqui, siga-me. Encontramos Clementine, gente. Que beleza, hein? Ó, tem várias coisas aqui. Puxa aí que vai sair essa gaveta, hein? Ó, sabia. Tem coisa boa aqui. Uai, não tem nada, não. Ah, tem um lugar para dormir, né? Bom, gente, mas é o seguinte. Esse vídeo aqui já está bem longo. Eu vou encerrando por aqui. Encontramos Clementine finalmente. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar um like aí. Para quem sabe no próximo vídeo a gente encerra essa série aqui. Eu acho que a gente já está chegando no final. Fechado? Tamo junto. Aquele abraço. Valeu e... Fui! 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 Fui!